Olá turminha, estamos aqui mais uma vez para que nós possamos dar continuidade ao tema 7 capítulo 2 Tráfego Negreiro Quarta Avaliação. Nossa aula de hoje nós vamos dar início a ela a partir deste ponto aqui, olha. Escravos africanos. Então a explicação para o uso da mão de obra africana forçada nas colônias é alvo de diversas correntes de pesquisa históricas. No início justifica-se que os negros eram inferiores, que haviam perdido uma guerra e assim poderiam ser escravizados. Também, né, possamos ter outra crença que o negro africano foi escravizado porque o índio não se deixou escravizar ou porque morreu de doenças trazidas pelos colonizadores. Então, no decorrer dos estudos históricos, nós podemos perceber que há inúmeras desculpas para a utilização da mão de obra escrava. Mas o que podemos perceber? Que a questão da utilização dessa mão de obra, ela já vem de muito tempo. Isso que nós iremos ver nesse tema de hoje. Em posse de vigorosa tecnologia náutica, os europeus transportavam os africanos de maneira forçada até o outro continente e desnegavam o direito à própria vida. E estes eram entregues aos futuros proprietários nas fazendas de açúcar e café. Aqui, nesse próximo ponto aqui, nós iremos ver a questão das rotas. Os escravos cativos foram transportados por diversas rotas saindo da África. Antes mesmo do início da exploração comercial, em larga escala, havia rotas para a Europa, pelas ilhas do Atlântico e o mar Mediterrâneo. Estes teriam sido os primeiros a partir forçadamente para a América, para trabalhar nas plantações de açúcar. O setor açucareiro absorveu 80% dos negros retirados da África. Havia dois pontos no norte, de expedições que partiram da Europa e da América do Norte e sul, partindo do Brasil. Neste ponto aqui, nós iremos ver os principais pontos comerciais ou portos que recebiam esses negros, como no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Na Inglaterra, Liverpool, Londres e Bristol. Na França, a cidade de Nantes. Era um importante local de venda de escravizados. Juntos, esses portos foram responsáveis por receber 71% dos escravos. Os principais pontos de partida na África estavam localizados em Senegâmbia, Serra Leoa, Costa do Bar-Lavento, Costa do Ouro, Golfo do Benin e, principalmente, a África Centro-Ocidental. Agora, em outro ponto aqui, nós iremos observar o Oceano Índico. O Comércio Atlântico não era o único tráfico de escravos africanos. Já no século I d.C., eram trazidos escravizados pelo deserto do Saara, vindos da costa oriental africana. Estes cativos tinham como destino a escravatura do norte da África, no Médio Oriente, para o qual seguiam viagens através do Oceano Índico. A maioria deste comércio estava nas mãos de mercadores muçulmanos, que abasteciam os reinos muçulmanos com escravos para os serviços domésticos e culminagem. Então, o que nós podemos perceber aqui, que não só a questão náutica, mas também a questão terrestre, no que se fala na questão de rotas. Então, existiu vários caminhos para o comércio de escravos. Nós chegamos aqui no ponto da proibição deste comércio. A proibição do tráfico de escravos começou na própria Europa após o início de uma batalha ideológica. Há historiadores, contudo, que apontam os elevados preços da mão de obra escrava como justificativa para o fim da exploração em um período de crescente industrialização. Os debates para o fim do tráfico negreiro começaram na Inglaterra, mesmo com os auspiciosos lucros da pátria. Em 1807, o tráfico de negros foi considerado ilegal por ingleses e, no mesmo ano, pelo governo dos Estados Unidos. O governo da Inglaterra passou a coibir diretamente o tráfico a partir de 1810, empregando 10% da esquadra marítima na interceptação de navios negreiros. Por sua vez, o governo brasileiro só agiu posteriormente, em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, mas somente em 1888 aboliu a escravidão. Então, nós temos aqui, podemos perceber, todo um processo para que este comércio de escravo fosse interrupto, ele tivesse seu fim. Já o Brasil foi responsável por 40% do comércio de negros para a exploração da mão de obra escrava, dos cerca de 12,5 milhões de pessoas exploradas, 5,8 milhões desembarcaram no país, segundo alguns estudos. O comércio na área colonial começou em 1560, como maneira de garantir trabalhadores na monocultura do açúcar. A demanda era elevada e, em 1630, o Brasil era o principal fornecedor de açúcar para a Europa. Então, nós podemos perceber que aqui, com uma mão de obra, ela satisfez o comércio de açúcar no Brasil. Mas que, através desse tema de hoje, nós possamos perceber o quão essa sociedade sofreu terríveis maus tratos, as consequências das viagens que levavam até a morte. Então, que nós possamos refletir e respeitar o afrodescendente e termos conosco que nós somos de sangue afrodescendente, porque eles fazem e fizeram parte da construção da nossa nação. Aqui nós temos um pequeno link para que vocês possam interagir mais sobre... É só acessar ele e interagir mais sobre o tema de hoje. E, no finalzinho, nós temos aquela nossa gostosa e saborosa atividade para que nós possamos saber mais sobre o tema de hoje. Então, é isso, turminha. Agradeço a paciência de todos e até a próxima.